Eu acho que o periodismo tem a obrigação de provocar um debate público do qual se gera conhecimento para todas as sociedades. Nós discutimos muito sobre quem diz as coisas e muito pouco sobre o que está dizendo. Estamos convidados a denunciar e a preocuparnos por a democracia. Isso está dentro do nosso código de ética, é parte da nossa luta para defender a democracia. Liberdade de informação acho que é um direito sagrado. Não acredito que o Brasil esteja disposto a passar por um retrocesso, a submeter um retrocesso nesse sentido. A era da hiperinformação mexe com todos os setores da sociedade. Mas a economia, a política e a cultura raramente conseguem acompanhar a velocidade das mudanças. E poucas atividades são tão afetadas pelas transformações quanto o jornalismo. Na América Latina, então, onde ainda há tanto a fazer, a melhorar em tantas áreas, essa realidade parece ainda mais gritante. Aproveitando o festival de jornalismo promovido pela revista Piauí em novembro em São Paulo, mas também com gravações avulsas, o Globo News especial registrou depoimentos de um grupo de profissionais latino-americanos que contribuem com seu trabalho para o debate sobre esses tempos interessantes para o jornalismo. Tempos de desafios e oportunidades. Em fevereiro de 2014, o jornal venezuelano Últimas Notícias divulgou na internet uma reportagem que lançava suspeitas sobre a participação direta de integrantes dos serviços de informações do governo na morte de um jovem na repressão a protestos contra o regime chavista de Nicolás Maduro. Na mesma época, a jornalista Tamoa Causadia preparou uma grande matéria sobre os bastidores da onda de protestos, analisando motivações dos manifestantes e o lado dos jovens policiais encarregados de reprimir os protestos. A matéria não chegou a ser publicada e Tamoa deixou o jornal denunciando censura. Meses depois, com a Venezuela ainda mergulhada na crise econômica e em denúncias de cerceamento da liberdade de expressão, Tamoa, que passou a trabalhar num site jornalístico com endereço na Espanha, ganhou o prêmio Maria Morse Cabot, um dos mais prestigiosos das Américas concedido pela Universidade Americana de Colúmbia. Por Skype, Tamoa falou ao Globo News Especial sobre o cenário atual do jornalismo na Venezuela e as dificuldades dos profissionais que não estão alinhados com o governo. Neste momento não existe a separação dos poderes públicos em meu país. A prensa independente, como tu a chamas, independente dos tentáculos do governo que está comprando medios de comunicação, tenta justamente dizer esse tipo de coisas cada vez em espaços mais reduzidos. Os medios tradicionales se han estado vendendo capitales chavistas, muito escuros, em compras que abiertamente hemos dito os periodistas que não são transparentes. Os medios privados, com capital privado, tinham sempre também interesses, mas aqui se fazia um jogo democrático em que os periodistas sempre foram incómodos ao governo, alguns governos se molestam, mas nunca foi o que estamos vivendo com Hugo Chávez e com o governo chavista de Nicolás Maduro. Há um estudo reciente de IPIS, da Organização Instituto Prensa e Sociedade, que é um instituto muito sério, que faz bom trabalho em periodismo e investigação. Acaba de fazer um estudo sobre a censura e mais do 70% dos periodistas consultados asegurou que seja autocensurado. Muitos deles nem sequer propõem trabalhos críticos porque sabem que não vão encontrar cabida dentro de seus medios. O premio em minha vida não mudou muito mais que a emoção que me deu. e acho que se põe luzes sobre o que estamos vivendo, talvez se não me tivesse ganhado esse prêmio, eu não me estivesse chamando, por exemplo. Minha esperança é neste país. Desde onde este, é luchar e fazer cada vez mais por que este país seja melhor. Transplantada para uma das mais conceituadas publicações do Brasil, a revista Piauí, a esperança é principalmente em dias melhores para a economia. Conhecida pelo apuro gráfico, perfis políticos impiedosos e reportagens alentadas, a revista é tida como um empreendimento ainda caro. Criada pelo documentarista João Moreira Salles e operando a partir da redação no Rio, no prédio onde o pai dele e o banqueiro Walter Moreira Salles tinha escritório, a Piauí chega ao número 99 cheia de planos. O mais importante, talvez, seja a passagem para o formato digital em 2015. O mais curioso, a manutenção do formato impresso. Na conversa, numa tarde de fechamento, o diretor de redação, Fernando de Barros e Silva, abordou temas delicados como regulação da mídia e críticas ao jornalismo tradicional. E confirmou, o DNA da Piauí tem muito da New Yorker americana. Seria um pouco ridículo, pretencioso falar, nós estamos fazendo uma New Yorker no Brasil. Acho que o próprio nome da Piauí contempla alguma ironia que brinca um pouco com essa pretensão. Não obstante a gente ter, sim, a ambição de fazer um jornalismo de qualidade. Os repórteres gastam, eu diria, três, quatro meses para fazer uma matéria. Esse é o diferencial. A gente tem, basicamente, tempo para apurar e espaço para escrever. A gente está, primeiro, em âmbito mundial, no meio de um cataclisma tecnológico, de uma revolução tecnológica realmente que está alterando a base do modelo de negócio. Enfim, quem faz jornalismo impresso está um pouco na situação de quem alugava charrete quando o Ford inventou o carro. Eu acho que no Brasil, além dessa mudança de paradigma tecnológico, você teve um questionamento muito grande dos veículos tradicionais, dos jornais tradicionais. Não acho que isso seja necessariamente bom. É importante que o país tenha jornais bem estabelecidos como referência. Eu ainda acredito, se eu puder resumir isso, eu ainda acredito no jornalismo feito por profissionais. Foram os perfis políticos que, de certa forma, tiraram a revista do gueto. Eu acho que deram à revista uma abrangência e deram um lugar para a Piauí, digamos assim, no debate público, uma presença pública. Em geral, os perfis não agradam muito os perfilados. As pessoas acabam aceitando ou se convencendo de que vão fazer porque são fisgadas pela vaidade. Essa que é a verdade. Eu acho que a sociedade brasileira está, é um clichê falar que está madura e que é complexa, mas eu não acredito, realmente não acredito num retrocesso que venha a impor, que resulte numa censura. Eu acho que o movimento contra essas iniciativas seria e é muito grande e muito forte. Tem uma discussão de fundo aí que é a regulamentação da imprensa. Eu acho que países que a gente tem como referências, enfim, países em que a civilização, digamos assim, para simplificar, foi mais ou menos bem sucedida, Canadá, França, o que seja, tem essa regulamentação. E é uma coisa, eu acho que isso tem que ser discutido com maturidade, nunca em prejuízo da liberdade de informação. Em El Salvador, na América Central, as ameaças à liberdade de expressão vêm menos do mundo político e mais, muito mais, do crime organizado, que é exemplo do que acontece no México, não hesita em ameaçar e atacar os jornalistas. Num país de grandes desigualdades, com 71 homicídios por 100 mil habitantes, uma das mais altas taxas do mundo, fazer jornalismo independente não é fácil. Mesmo assim, e com a ajuda de organizações não governamentais estrangeiras, Carlos Dada mantém, há 16 anos, o site de jornalismo investigativo que criou junto com um administrador de empresas. O El Faro, ou Farol, virou uma referência na América Latina. E numa conversa em São Paulo, Dada falou das dificuldades de perspectivas e esperanças. O periodismo investigativo em uma região tão violenta te ganha inimigos de muitos sectores. Nós fazemos muita investigação sobre crimes de guerra, e então, não seremos a gente mais querida por os crimes de guerra, que continuam tendo posições de muito poder na estrutura política e econômica de El Salvador. Também fazemos investigações sobre narcotráfico, que te ganha outro tipo de inimigos. Fazemos investigações sobre maras, ou gangas, como chamam vocês, e sobre corrupção. Então, as possibilidades de ganhar inimigos, como verão, são muito variadas em países como El Salvador. Muito se fala sobre amenazas a liberdade de prensa e de expressão na América Latina, na Brasil, na Argentina também, na Venezuela. Qual seria, na sua visão, as grandes amenazas para a liberdade de expressão e de prensa em nossa região e em nosso hemisferio? Há três grandes amenazas, as vejo eu. Uma econômica, uma política e uma de crime organizado. Na política, já tuve, avançaste algo. A obsesão de alguns governos com eliminar a crítica contra as suas administrações em suas próprias sociedades. Esta obsesão, que deve ser rechazada por princípio, com leva também um risco que o periodismo que se sente atacado se convierte em um militante em contra de essa administração e, portanto, caiga na trampa que estão plantando esses governos e se esqueça de seu rol em suas sociedades. Outra, evidentemente, é econômica. A crise dos modelos de negócios dos meios de comunicação. Esta crise ha provocado a saída, em muitos países latino-americanos, de seus grandes equipos de investigação, de seus melhores periodistas. A terceira é o crime organizado. Hoje, o crime organizado na América Latina está permeando toda a institucionalidade e está pondendo em graves riscos a quem pretende exercer este ofício. Os casos mais patentes, sem dúvida, é o México. O que estamos vendo em México é terrível. É a amenaza directa do crime organizado contra periodistas, que não têm empate em eliminá-los para poder seguir fazendo seus negócios. México é o maior caso, mas não o único. Em Honduras está acontecendo isso. Em Guatemala também. Entendo que aqui no Brasil há vários casos de periodistas mortos por investigar crime organizado ou por investigar corrupção também. Que, no final, é o mesmo, Marcelo. E com tantos riscos, com tanta possibilidade de frustração, com tantos obstáculos em este caminho, onde o periodismo vai buscar e alimentar sua esperança? Eu acho que parte dos requisitos deste ofício é a utopia. É creer que o trabalho serve para algo. Certamente esta creencia é questionada todos os dias, e vai acompanhada, efectivamente, de uma grande frustração de ver que o trabalho de um dos nossos colegas, a pesar dos riscos que implicam, se dá a conhecer as sociedades. E parece que não estamos vendo efectos. Eu acho que nos cuesta muito ver esses efectos porque também nossos ritmos de publicação nos fazem esperar resultados com a mesma velocidade. E acho que são processos de transformação mais lentos. Também acho que não podemos esperar que sobre nossos homens recaiga a transformação de uma sociedade ou salvar a uma sociedade de todas estas amenazas. Não nos compete, mas não podemos renunciar a nossa missão, ao sentido do que fazemos. A pesar de tudo isso, que a pesar de que se han cerrado os espaços em muitos meios de comunicação, o periodismo latinoamericano não só segue vivo, mas hoje, acho que está mais vivo que nunca. Então, eu tenho esperança, Marcelo. Sou optimista. Agora, sempre precisamos de vez em quando um aire fresco. Claro. Muito obrigado. Marcelo, obrigado a você. Muito obrigado. No ambiente político efervescente como o argentino, fazer bom jornalismo não é fácil. O debate é dominado pelos setores da mídia a favor e contra o governo, que duelam diariamente nos jornais, no rádio, na internet e na TV. E a veracidade das informações sempre é contestada por um dos lados. A polarização deu força ao trabalho do site chequeado.com, especializado em jornalismo de checagem de dados ou fact-checking journalism, inspirado em iniciativas dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e Itália. À frente da empreitada hoje, Laura Zomer, que tem formação em direito. E falou da importância de comparar o que dizem principalmente os políticos, mas também jornalistas e empresários, com os dados oficiais à disposição do público. O debate público, entendendo por debate público ao debate político, mas também ao mediático, está plagado de opinião, de sesgos, de prejuicios, e tem muito pouco, muito menos da deseável para a deliberação democrática, tem muito pouca informação, tem muito poucos dados, tem muito pouca evidência. Chequeado não tem um modo de intervenção ou não busca impacto diretamente nos líderes, mas, dizemos nós, aumentando o custo da mentira ou reduzindo a impunidade intelectual, ou seja, fazendo mais caro que se pode dizer qualquer coisa e não tenha nenhum custo para o líder. E como é sido recebido o chequeado e sua maneira de trabalhar e de apresentar as informações por os medios mais tradicionales? A polarização louca que há na Argentina entre o governo tradicional e o principal grupo de medios, Clarín, de pelea aberta e descarnada, de tudo o que diz o governo, Clarín diz que está mal e ao revés, estou simplificando, mas é mais ou menos assim, não lhe convém a ninguém, não lhe convém nem os periodistas, nem os empresários, nem os líderes sociais. E acredito que seria justo dizer que não é necessário que essas experiências estejam limitadas por eleições, por períodos electorais, isso é algo que pode ir mais além. E esta é uma frase do fundador do PolitiFact, que se chama Bilader, que é um professor da Universidade de Duque, que é o que faz pensar os editores dos medios, em geral dos grandes que fazem projetos de chequeo, que os políticos mentem em eleições e, passadas as eleições, deixam de mentir. E por tudo isso que falamos, dirias que é mais optimista ou pesimista, mirando para o futuro do periodismo, com novas tecnologias, novas plataformas, que são trabalhadas de outra forma. Que dirias, qual é a tua posição? O periodismo não está em crise, está em crise o modelo tradicional de medios ou de periodistas, que nos permitem hoje as novas tecnologias. Se nós conseguimos, como periodistas ou como medios, no caso de chequeado, ter uma rede de boa fontes nos diferentes temas que são relevantes para o país, e ter essa gente activa, disposta a, incluso, adelantar coisas que estão por passar, e conseguimos que eles compartilhem essa informação, esses dados, no momento oportuno. Então, o trabalho do periodista, provavelmente, não só não está em crise, mas o que está acontecendo é que tenha muitas mais possibilidades de fazer, de compartilhar informação e de profundizar informação que a que tínhamos há 20 anos. O modelo do chequeado está longe de se encerrar depois dos períodos eleitorais, e pode ser replicado mundo afora por quem esteja disposto a encarar o desafio, como é o caso da jornalista Cristina Tardáguila, editora assistente de política do jornal O Globo, e criadora do blog de checagem Preto no Branco, que junto com outro projeto parecido, o Truco, da agência pública, deixou sua marca na última campanha eleitoral brasileira. No depoimento ao Globo News Especial, no Rio, Cristina falou da importância da verificação de dados para o bom jornalismo. Estávamos muito acostumados a ouvir uma determinada frase num lugar e passar simplesmente adiante, sem fazer qualquer análise, sem duvidar dela. Então, é uma volta ao treinamento do que significa o jornalismo, que é traduzir para a sociedade o que foi dito, se foi correto ou se não foi correto. Cristina, a gente fica imaginando que, para um leigo, a checagem de dados, de informações, é uma base do jornalismo. Você acha que isso, em algum momento, se perdeu e por quê? A checagem, sem dúvida nenhuma, é a essência do jornalismo. Um jornalista serve para separar o joio do trigo, desde que o jornalismo existe. A gente tem esquecido disso, não sei nem se é por culpa do próprio jornalista. Eu acredito que, em termos de eleição, existe um aparato muito grande de marketing para vender um produto, que, no caso, é o candidato. E, para isso, ele lança mão de dados que lhe favorecem e deixa de dizer dados que lhe desfavorecem. Então, eu acho que o jornalista tem que fazer esse meio campo e achar onde é que o cara está usando uma coisa que não deveria usar, onde é que ele está exagerando, onde é que ele está dizendo uma coisa que, todavia, não foi concreta. Não existe a possibilidade de uma checagem substituir uma matéria. O que existe é uma checagem virar uma matéria. Por exemplo, no caso do Prêmio do Branco, nós tivemos duas grandes matérias no período eleitoral. Uma que revelou que a candidata Mariana Silva jamais havia votado de forma favorável à CPMF, coisa que ela repetia ao longo da campanha. Isso virou uma matéria. Deixar de ser uma coisa curtinha, com uma frase, uma etiqueta e um hiperlink. Passa a ser uma reportagem e isso ganha destaque. A mesma coisa com a Dilma se equivocando no valor do Orçamento Geral da União. Ela zombou um candidato adversário, insinuando que ele teria errado no valor do Orçamento Geral da União. E quem, na verdade, tinha errado era ela. Isso também mereceu uma matéria. Claro, a checagem é um trabalho paralelo ao trabalho de reportagem. Isso só vem a enriquecer. Qual o papel do erro e o peso do erro para o trabalho da checagem? Como é que vocês lidam com isso? Errar é humano. A gente tem que partir desse pressuposto. Mas o jornalista deve errar menos. O preto no branco teve alguns erros. E o processo de correção tem que ser igualmente claro com o leitor. Você tem que dar espaço para réplica, você tem que dar espaço para tréplica, se necessário. Você tem que Facebookar e Tweetar na mesma intensidade, se possível. E jamais esconder o erro. Agora, quantas vezes você pode errar? É uma dúvida que todos os checadores têm. Quantos erros duram... Quantos erros tardam para ruir a sua credibilidade? Mas esse processo, esse contrato estabelecido entre o site-checador e o leitor, quando ele está explícito, ele está claro, a tendência é o leitor tolerar mais o erro. Ele acredita, ele enxerga que do lado de lá não tem só um cuspidor de verdade. Tem uma pessoa que também se equivoca como ele. O jornalismo, sem dúvida, vive um momento lindo. A abertura de acesso, smartphones, sites, tablets. Tem uma quantidade inimaginável de caminhos para o jornalismo. Basta querer, basta sentar e usar a cabeça. Aposta no jornalismo. A essência do que faz um periodista, que é colocar em contexto o dado, contar de maneira amena e sencilla para todos, explicar por que esse dado é pertinente ou oportuno ou por que afeta a muita gente, é o mesmo que passava antes. O que temos são maneiras de fazer o melhor. Aposta no jornalismo. Quando você coloca o jornalismo em primeiro lugar, isso é um pouco sua, até um pouco acaciano, mas esse é o principal desafio. O requisito básico para uma democracia funcional é que seus cidadãos tenham informação suficiente para tomar decisões, porque os cidadãos são quem decidem em uma democracia. Então, a nossa missão é levar essa informação a maior quantidade de gente possível. E isso, eu acho, é o principal desafio. aparecer os timeline. Semях contados de hoje. Bem pues, depois da nossa missão, と思います que a nossa missão. Licença. E você fica em parte do mais ! Os tempos de hoje yourselves para prime pai pai proprietáriaede. E de tudo bem, viram lá de~~~ aos seus primeiros. A melhoria mais poderosa da própriaudenma. Do space, Legenda Adriana Zanotto